Lá vem a carreta do compadre Malaquia Gemendo dia quente, noite fria Lá vem pela estrada esburacada Que agonia, cantando esta linda melodia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ninguém é mais feliz do que o compadre Malaquia Cantando dia e noite, noite e dia A lua lá no céu até parece invejar Ouvindo Malaquia se encantar Onde passa a carreta do compadre Malaquia Deixo um rastro de saudade e de alegria Em cada povoado ele deixa o coração E vai sempre cantando esta canção Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém.